E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host do podcast. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Para uma organização. Eu escrevi um livro, alguns anos atrás, que se chama Mulheres são Digitais, Homens são Analógicos. Ou seja, se você quer ter uma alma digital, você precisa ter mulheres no comando. Isso aqui é a realidade. Eu só estou aqui por causa dela. Não, é? É empírico. É empírico. É empírico. Nós estamos aqui com... Porque quando a Malu começou em rede social, Sabe o que eu falei para ela? Você acha que eu falei? Vai lá, amor. É isso aí. Eu falei, isso é perda de tempo. Ela me provou que eu estava errada. Só que o meu mérito é isso. Eu mudo de ideia rápido. Quando você mostra o novo mundo que veio por aí, ele é um mundo mais matricial e menos hierárquico. Homens não sabem trabalhar matricialmente. Mulheres sabem porque já nasceram assim. Antropologicamente, as mulheres viviam nas cavernas, convivendo entre elas e dividindo suas tarefas entre as várias mulheres. O homem saía para caçar e eu disputava a caça. Eu não tinha alguém com quem eu dividia minhas funções. Então, isso trouxe, milhares de anos depois, homens que são hierárquicos, que gostam de saber quem manda em mim e quem eu mando, e com uma função específica. Por isso, o homem é monotarefa e a mulher é polivalente. Mulher é estéreo e nós somos mono. Por quê? Porque elas faziam muitas coisas. Elas estavam com o olho na criança, a porta da caverna para entrar o bicho, o que tinha que plantar, a comida, o que tinha que fazer. E hoje elas continuam assim. Homem tem uma visão focada. Homem sabe fazer uma coisa por vez muito bem. Mulheres fazem cinco coisas ao mesmo tempo. Quando você olha o mundo digital, ele é um mundo polivalente, ele é um mundo colaborativo, não é disputativo, tá certo? Você tem uma visão muito mais matricial de dividir seus problemas, anseios com outras pessoas. O homem é muito mais fechado, a gente não discute as coisas nossas com outras pessoas. Nossa cabeça é compartimentada. Eu não sei se vocês sabem, uma curiosidade mulher. A gente vai ser disruptado, o homem. É. Não, o homem fala... Você tem uma ideia? Vocês só não vão morrer porque a gente precisa... Um pouquinho. Eu vou dar um exemplo. Mulher fala oito mil palavras por dia. Homem fala quatro mil. Significa que quando a gente chega em casa, ela ainda tem quatro mil para falar. Então aguenta que lá vem palavras. Hoje em dia eu falo tudo na internet. Tá tudo bem. Mas a razão disso é porque os homens tinham que sair para caçar e tinham que falar pouco, porque senão espantava a caça. E as mulheres tinham que ficar dentro da caverna falando muito. Porque se não falassem, não dava a sensação que tinha muita gente e entrava o animal atrás deles para caçar. Então, homem que falava muito não pegou nada e morreu de fome. Mulher que falava pouco, o bicho comeu. Resultou mulher que fala muito, homem que fala pouco. Ponto. É o que a gente chama de sociobiologia. Mas independente de brincadeiras à parte, o que é importante? É que o mundo digital é muito mais friendly para o arquétipo feminino do que para o arquétipo masculino. Que é mais disputa, que é mais hierarquia, que é mais fight or flight. A mulher é tend and befriend. A mulher é muito mais de negociar, muito mais de conversar, muito mais de dividir. Então, se nós quisermos continuar no poder, vamos ter que adquirir competências femininas que são naturalmente delas. E para nós vai ter que ser aprendido. Não, isso é muito bom. E o Bruno aprendeu bem. Eu aprendi. Na verdade, eu só estou aqui. Não, é real, porque muita coisa, até hoje, né? Eu sou a pessoa da nossa empresa em conjunto que trago as novidades. Eu falo, olha amor, isso aqui, se você fizer isso, vai funcionar. Ela é menos resistente à mudança do que eu. E eu sou boa em enxergar, como você mesmo disse. Eu enxergo várias mudanças sempre. Então, eu estou sempre tentando alguma coisa nova. Então, o Bruno, nos moldes que a gente alavancou na nossa carreira digital, foi muito de como eu moldei ele no início. Eu falava, olha, eu acho que não tem nenhum homem fazendo isso aqui. Faz um vlog, né? Fala como se fosse... Mostra a sua vida como eu mostro. Quando eu comecei a fazer stories, quase todo mundo que eu via como referência no Instagram eram mulheres. Não tinha muito homem fazendo ainda. É que as redes sociais foram talhadas para o arquétipo feminino. Pois é. Que é dividir coisas, falar muito. Exatamente. Na verdade, a gente tem até uma história que ela é anedótica. Eu não sei até que ponto ela é real, mas dizem que o Snapchat, que foi uma das primeiras redes que explodiu, assim, depois o Instagram criou o Stories para copiar, ele foi criado como uma ferramenta para compartilhar pornografia de maneira segura. Você podia mandar seus nudes para alguém com a certeza que eles iam ser de autodestruir, se a pessoa printava, você sabia. Só que algumas mulheres desvirtuaram o uso da ferramenta para mostrar a rotina delas. Aí, quando o Instagram viu isso, eles lançaram os Stories. E, na época, a Malu já tinha posicionamento no Snapchat, fazia lá os diários dela, né? Filmava a rotina. E, quando lançou a ferramenta do Instagram, ficou aquela dúvida. Vou para um, vou para o outro. Porque era difícil conciliar os dois. Eu falei, olha, vai para o Instagram, porque ela já tem uma base de gente usando, é uma empresa maior. E, além disso, a ferramenta nasceu para mostrar a rotina. Se o Snapchat nasceu para compartilhar nudes, é uma adaptação, né? Então, ela acabou indo, teve muito sucesso. Eu, basicamente, modelei o que ela fez. Só que aquilo das cidades que você falou, tem dois insights muito interessantes lá. Quando você falou, olha, a cidade tem um metabolismo mais lento, mais trânsito, mais fila. Só que, mesmo assim, ele inova mais. Eu pensei do ponto de vista econômico. Como você tem mais problemas, e todo problema traz consigo uma solução, né? Que carrega uma recompensa econômica. Você tem muita gente competindo para achar essa solução. E o outro ponto é que, nas cidades, de fato, isso há muito tempo, você vê muita diversidade. Essas grandes capitais têm muita gente diferente. Isso, essa é a diversidade. Cabeças diferentes têm mais respostas. Atrai mais pessoas. Mas uma coisa que é importante é o seguinte, numa cidade pequena, você tem problemas iguais aos de uma cidade grande, só que diferentes. Quando eu digo iguais, é intensidade. Você, numa cidade pequena, tem menos acesso a um monte de coisa, tem menos informação, tem menos possibilidade de comer num bom restaurante, ou de uma bola. Por outro lado, você tem mais facilidade de estacionar na porta. Então, não é que uma cidade menor tem menos problema que uma cidade grande. São outros, né? São outros problemas, né? E os problemas que nós temos numa cidade grande nos torna muito mais criativos também por isso. Eu estou dentro de um elevador lotado, alguém falou uma coisa atrás, me gera um insight daquilo que ele falou. As pessoas, quanto mais próximas, mais estimulam as sinapses um do outro. Pessoas mais distantes, vivendo em ambientes mais reclusos. Por isso, é que o home office é um desastre para a criatividade. Nós, em home office, somos muito mais produtivos e muito menos criativos. Porque a criatividade vem dessa promiscuidade social, desse cafezinho antes e depois da reunião, onde a gente fala bobagem, onde a gente dá risada, onde a gente troca ideias que não necessariamente têm a ver com aquilo. Quando eu entro no Zoom, eu vou, de maneira prática, rápida, dizer aquilo que eu pretendo, ouço o que eu pretendo e acabou. Tem tanta gente que fica lá tomando o nosso tempo. Mas eu acho que varia, porque nessa ideia do home office, você está pensando que o cara abriu mão da empresa. Mas, por exemplo, hoje, se eu faço o home office, como a internet, eu posso fazer um home office e me conectar com pessoas que estão na Alemanha, na Austrália. Mas você pode fazer isso no escritório também. Mas é mais difícil, né? Por causa da barreira, que eu digo deslocamento. Então, novamente é assim, o que tem acontecido nesse momento? As grandes empresas de tecnologia estão voltando todo mundo. A própria Apple já determinou o retorno de todos. O que deu para sentir? Você tem uma perda da cultura corporativa, isso é de fato, dramática, e, além disso, não tem a conversa jogada fora. A conversa jogada fora é fundamental para estimular a criatividade. E é claro que você, mesmo que você entre e fale com alguém da Alemanha, você pode falar no seu celular, pode falar enquanto dirige, né? Isso é fundamental. Eu concordo com isso. Mas eu não acho que o home office gera uma sensação de zona de conforto. E a zona de conforto é um desestímulo à criatividade. E você está muito mais à vontade na sua casa. Eu digo à vontade em termos até de como é que você se veste, como você se relaxa mais. Ele pijama o dia todo. Foi uma das coisas que... E você está muito mais... E você está muito mais... E você está muito mais...